Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo para vocês batata com linguiça toscana ou linguiça para churrasco. Então, bora lá conferir essa receita, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Eu tenho ali uns gominhos de linguiça e tenho três batatas. Aí eu vou estar cascando e mostrando para vocês como que eu faço. É uma mistura deliciosa. Então, sem mais enrolação, bora lá! A linguiça, cinco gominhos de linguiça e a batata. Vou estar cascando aqui a batata, já casquei uma, piquei aqui. Agora eu vou estar cascando essas outras e picando e colocando ali. E já volto com vocês. Está picando a linguiça e assim que eu terminar de picar ela, eu mostro para vocês. Batata picada, batata picada. Agora eu vou estar colocando a panela no fogo para estar refogando a batata e a linguiça juntas. E aí vocês façam aí de acordo com a quantidade da família de vocês, tá certo? E eu vou fazer assim porque eu tinha essas batatas ali na geladeira e tinha essas linguiças. Então, eu estou fazendo assim, nessa panela, vou estar colocando aqui o óleo. Vou estar colocando aqui a cebola, para estar refogando a batata. Com o pé e o dedo na frente. A batata não, vou refogar primeiro a linguiça. Ela está refogando o fazão, que eu gosto bastante. Vou colocar um sachezinho, um sachezinho. E vou estar acrescentando as batatinhas picadas. Aí vocês façam aí a quantidade que dá certo na casa de vocês. Desculpa o jeito aí que eu estou gravando. Eu estou gravando com uma mão e fazendo com a outra. Aí, deixo aqui agora refogando. A hora que eu for colocar a água para... A hora que eu for colocar a água, eu volto com vocês. Se vocês quiserem cortar menor a linguiça, também pode. Pode colocar milho verde, cenoura. O que vocês tiverem aí, pode colocar aqui junto com a linguiça, tá? Eu estou fazendo assim, porque é o que eu tenho aqui em casa hoje, no momento. Mas pode estar acrescentando aí o que vocês quiserem. Presunto, mussarela. O que vocês tiverem aí, pode estar colocando aqui junto. E vocês não vão querer mais parar de comer essa linguiça. Também o milho verde, que eu lembrei que eu tinha esse cachezinho ali de milho verde. Agora eu vou colocar a água para cozinhar. E volto com vocês, o que estiver pronto, para mostrar como que fica. O cheiro aqui está maravilhoso. Com a água. E vou colocar a tampa. Não coloquei o sal, porque eu experimentei só com os temperos. Para mim, já está bom de sal assim, porque assim está bom. Agora, pessoal, eu vou finalizar aqui o vídeo para vocês. A batata está bem cozidinha. A linguiça também. Olha que delícia. Se você tiver molho de tomate, quiser colocar também, pode colocar. Agora eu vou estar acrescentando aqui a cebolinha e a salsinha. Hum, que delícia. Ficou uma licença. Olha que delícia. Só não vou comer agora, porque não vai dar tempo, né? Eu vou ter que sair. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Faça aí essa deliciosa receita. Experimente. E volte aqui nos comentários e fale para mim, se vocês gostaram. O que vocês acharam dessa receita. E o sal é opcional, tá? Se vocês quiserem colocar, tá? Eu não coloquei por conta dos temperos. Mas está uma delícia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Curta, compartilha. E tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.